O laudo pericial nos corpos das vítimas da chacina da Meruoca não deixa dúvidas. Os quatro amigos foram perversamente executados. Ares José da Cunha foi morto com dois tiros. Luiz Paulo Cronenberg, Valderli Correia da Silva e Manuel Pereira de Souza foram alvejados cinco vezes cada um. Todos estavam deitados e rendidos aos policiais. Marcial Barreto é o filho mais novo do motorista Manuel Pereira. A morte do pai nunca foi discutida em família. Matança. Policiais do COE e do Corisco assassinam friamente quatro empresários pensando que eram assaltantes de banco. Esta é a reportagem datada do dia 18 de janeiro de 1999, que trata exatamente da chacina da Meruoca. Nós estamos na casa da dona Maria do Carmo. Ela é viúva do seu Manuel Pereira, o motorista que estava acompanhado dos empresários naquele dia. E pela primeira vez na televisão, ela dá detalhes destes 15 anos após a morte do esposo. Minhas crianças pediam uma fruta para comer e eu não tenho. Isso aí machuca muito. Pedir um biscoito, um orgulho, a gente não tem para dar. A gente podia estar vivendo de outra forma. Não sei se a gente poderia estar melhor ou pior, mas a gente era uma família. A família iria estar completa. Mas no caso, está faltando ele. Está faltando meu pai. Para mim, eu não tinha ideia do que se estava passando. Só depois de algum tempo, após eu fui crescendo, eu senti na ausência do meu pai. Eu nunca conversei assim com eles, mas eles descobriram, através de jornais. Sem o marido, provedor da casa, Maria do Carmo precisou se desdobrar para sustentar os filhos. Hoje, ela trabalha vendendo comida na zona sudeste de Terezina. Para mim foi difícil, porque eu não trabalhava. Aí, de repente, tenho aquela responsabilidade sozinha, com as duas crianças, a casa e tudo. Para mim foi muito difícil, mas sofri muito, mas graças a Deus. Como foi? Hoje eu... A senhora conseguiu. A senhora trabalhou com... Ah, eu trabalhei como faxineira, lavadeira. Trabalhei numa creche. Trabalhei num hospital. Aí, nos últimos anos, para cá, que eu bateria esse ramo de barraqueira. Onde eu estou até hoje. Ah, chegou a passar necessidade. Muita. Muita necessidade. Rodrigo Cronenberg tinha apenas 17 anos. E Sabrina, sua irmã, era apenas uma criança de 13 anos, quando a notícia da execução do pai chegou em casa. Eu lembro, assim, muito bem. A gente estava assistindo televisão, eu e minha irmã. E a primeira coisa que a gente percebeu foi um barulho muito alto do portão. E era meu irmão batendo no portão. Ele já veio batendo e chorando e gritando, dizendo, mataram meu pai, mataram meu pai. E a gente ficou sem entender o que era que estava acontecendo. De repente, a casa começou, os vizinhos começaram a vir. E ele só repetia isso, que tinham matado, mataram meu pai, mataram meu pai. E aí, aos poucos, foi que a gente foi absorvendo o que tinha acontecido. Que os tios começaram a chegar, as pessoas começaram a, primeiro, tentar esconder. Não, vamos ver primeiro o que aconteceu. Talvez não tenha sido nada disso. E depois veio mesmo a notícia do que tinha realmente acontecido. Que eles tinham matado os quatro. Além da perca de pais e familiares no ocorrido, você ainda ter seu pai taxado como bandido, entendeu, pela polícia, muito complicado, muito difícil na época. Assim, primeiro, eu não tinha muita noção de como ia ser a partir dali. Né, eu não tinha, eu não pensava no lado financeiro, não sabia como ia ser estudo, como ia ser. Eu só sabia que eu tinha perdido meu pai e sabia que a partir daquele dia eu ia começar, e eu ia ter muitos momentos na minha vida que eu ia precisar dele e que ele não ia estar ali. Né, e assim, eu não, eu não, não sabia muito bem definir como, como a minha vida ia ser a partir dali. E aí a gente foi vivendo um dia de cada vez. Mas não, não foi fácil. Foi muito difícil. Nós tínhamos um padrão de vida razoavelmente bom e dormimos com o pai e acordamos sem ele. Acordamos sem o nosso gestor, quem colocava tudo na família, quem botava comida, quem dava roupa, quem dava escola, quem mantinha o sustento da casa. Então a gente passou por um momento muito difícil mesmo, entendeu? Mas sempre também tivemos a ajuda da família, entendeu? Dos meus tios e irmãos deles, dos irmãos da minha mãe de Minas Gerais também, que nunca nos abandonaram, entendeu? Sempre estavam ali, na medida do possível, nos ajudando. Cada dia que passa eu tenho vontade de saber como seria a convivência do meu pai com meu filho, como seria meu pai entrar comigo na igreja. Toda essa parte mesmo que a gente, nesses momentos da vida da gente, ele faz falta. Ele faz falta todo dia, mas tem momentos que a gente sente mais. Rodrigo nos conta que a tentativa de transformar as vítimas em criminosos levou sua família a ser investigada pela polícia. Na época do acontecido foi ventilado que ele fazia parte de crime organizado, que trabalhava com venda de carro. Foi falado até que um desses tios meus que faleceu no ocorrido, estava aqui na quinta-feira descarregando um carro com armas, sendo que eles chegaram no sábado, entendeu? E alguém disse na época que tinham visto ele, entendeu? Na quinta-feira antes do sábado ocorrido, descarregando um carro, carregar de armas aqui no Teresina. Então, foi algo que foi criado e inventado, entendeu? A gente não sabe por quem, por qual motivo. E também, hoje é que não interessa mesmo a gente ficar sabendo. O importante é que foi tudo esclarecido, o importante é que eles procuraram e realmente não acharam nada. Nossa família é uma família grande, íntegra, de pessoas trabalhadoras. Entendeu? Então não adiantou eles tentarem vincular o nome do meu pai com alguma coisa de errado. As lembranças ainda são muito presentes, guardadas com carinho e dor. Da maneira como eu vi o Luiz Paulo chegar aqui no corpo, todo queimado, a pele arrancando o braço, um corpo muito grande, um enrolo, de onde a bala pegou na boca dele, que saiu da nuca, e fizeram aquele corpo. É uma coisa que, é uma cicatriz que marcou em mim, que não acaba nunca. É como se eu estivesse vendo ele naquele jeito, não esqueço nunca aquilo. Eu acho que a revolta passou. Já, né? O sentimento que a gente tem hoje é... Pelo menos eu penso assim... Claro que eu queria que eles tivessem sido punidos, como eles foram, não como deveriam, mas foram. Mas a gente pensa assim, não vai trazer meu pai de volta. Então, não... É assim, o tanto faz. Hoje, hoje, né? Depois desse tempo, depois de quase 16 anos. Até agora as famílias continuam desamparadas. Essa é a realidade. E a gente só lamenta. Porque, como você mesmo disse, as fotos vão comprovar. Veio governador, veio secretário de comunicação, veio assessor, veio tudo, entendeu? Apareceram, se promoveram, entendeu? Com a tragédia da família da gente. Falaram que assumiriam a família, as famílias, entendeu? No dia seguinte. E já se vão 16 anos e o Estado é totalmente inerte em relação às vítimas das famílias. É como se deixasse a gente para jogar das cobras. A gente se virar. Se vira. Como se fosse isso. E já se passou 16 anos e está do mesmo jeito. A última lembrança que eu tranei ele em vida, Ele está indo para trabalhar e eu pedindo a bênção a ele. Se tivesse obedecido algumas regras... Se tivesse obedecido algumas regras... Se tivesse obedecido algumas regras...